E aí, Donati, tá pronto aí pra goleada do Paulestra? Mano, é... Goleada não, vai ser magrinho hoje. Quantos que vai ser mesmo? Vai ser 1x0. 1x0? Não lembro o que eu falei, cara. Foi do... Luiz Adriano? Não, vai gol do... Então vale o palpite que você falou, né? Ah, é o palpite que eu falei. 1x0. 1x0? Ah, é verdade, 1x0. Eu falei 1x0 também. E você, Pepe, que não deu seu palpite? Cara, o meu palpite, 3x1 o Palmeiras. O Palmeiras vai passar o babão na frente desse tipo de São Paulo aí. E é isso, o Palmeiras tá se preparando pra final aí. É um teste de luxo e hoje tem que jogar bola, senão a Corjeta vai cantar. É isso aí, rapaziada. Volta aqui pra mim. 1x0. Gol do Luan. Gol do Luan? Será? É, rapaziada. Como eu falei, o meu palpite é 1x0. Acho que é Luiz Adriano. Eu não falei meus gols, hein? Quem que é, então? Dois do Luiz Adriano e um do PK. Dois do Luiz Adriano e PK? Beleza, anotado. Otário do caralho. Se tiver muita coisa. Aí eu boto no vênish. Pode tirar mancha que ele... Veja isso rolando. Vênish. Sabe o que você coloca? Bicarbonato. Passou um quilos de colherzinha. Que top. É, mano. É, mano. É, mano. Boa, mano. Caralho. Caralho. Pode ir pra que foi. Pode ir pra que foi. Esse deu logo e a carniça, mano. Ele deu uma cotovelada. Que bola do vinho, mano. Que bola do vinho. Mano, o Luiz Adriano, ele toca e pede. Ó. Ah, bateu o joelho. Olha lá, mano. Que isso? Não, Matadu. O cara tá segurando, mano. Não, eu acho que ele deu com... Olha lá. É, foi meio... Foi meio com o corpo ali. Tá abraçando, cara, mano. Caralho, mãozinha assintosa, mano. Mas não foi falta nele, não, mano. Olha, deu um monte de capoeiro louco. Ele tava de capoeiro e fingindo que foi atingido. Ele é louquinho, mano. Cara, ele é louquinho. Mas não foi falta no vinho, não? Isso, que pecado. Que vinho, velho, caralho. Então, mano, é o melhor meio que a gente tem, mano. Do que o Veiga, velho? Ele não aparece, mano. Não, pega isso, cara. Eu não acho ele ruim, tá ligado? Eu acho um jogador bom, assim, pra ter no elenco. Cara, dá pra você apostar nele como titular, mano. Absoluto. Isso aí, cara, mano. Porque ele faz um jogo muito bom. E aí, os outros jogos, ele não é aquele cara que... O Palmeiras faz bem, mano. Mas é isso, toda hora não dá, mano. Tem qualidade pra tocar no meio, então toca, velho. Ah, caralho, velho. Ah, caralho. Vai tomar no fundo, mano. Ele não pega na bola. Ele vai pegar e faz derrota. Que isso, mano? Que isso, Patrick? Pô, não, ele endoidou. Sem falta, sem falta, Lu. Sem falta. Nossa, mano, ele é burro, velho. Ô, caralho, mano. O cara tá indo pra trás, velho. A única coisa que ele queria, velho. Não tinha o que ele fazer. Ir a turma, não, ô, merda. Caralho, que tijolo, mano. Ir a turma, cara. Pisa, olha pra trás. O patrinho de bola tá lá atrás de você, cara. Caralho, mano. Caralho, bigode. Caralho, bigode. Porra, matou o maluco, porra. Vai fazer merda. Ah, ele é muito burro. Caralho, na moral, que filha da puta, velho. Caralho, ele quebrou o contra-ataque e ela atrapa os caras ainda. Não, não, não. Não faz nada, cara. Pode que faz, mano. Pode que faz, cara. Ah, Felipe Melho. Pega com gosto. Porra, cara, não pede que ele não tem. Breno Lopes. Olha o que ele tá escutando. É. Breno Lopes. Deve ter tirado o louco, mano. O louco não tá acertando nada. Toró. Paralho, Mike. Ele fez gracinha, o Mike. Não foi nada, hein, mano. Ele fez gracinha. E o braço aberto, mano. Braço aberto, paralho. Ah, Batata, mas não pode ter o braço ali. Ele tava com o braço assim, ó. Coloca o braço pra trás. Ele colocou antes, depois abriu antes, hein. Então, mas veio a falta antes. É, então. Ele vai estar pra fora, esse teu olho. Vamos, Everton. Vamos, Everton. Tranquilo. Tranquilo. É, velho. Tranquilo. Bora, bora, bora. Canta o direito dele. Canta o direito dele. Travo, travo. Canta o direito, Everton. Tamo junto, Everton. A ponta. É nóis. Ih, filha da puta. Bateu bem pra caralho, hein. Ah, mano, caralho. Perdeu com esses caras. Vai tomar no cu, mano. Não jogando nada também, essa porra, mano. Ah, mas nem ele, gente. Esse perna tá mal. Ah, caralho, filha da puta. Vai tomar no cu. Caralho. Caralho dele. Meu Deus, velho. Ele mandou seguir. Nossa senhora. É um filha da puta, velho. Ah, vai tomar no que experiência, o cacete. Ele mandou seguir. Vai tomar esse arrombado e o voado junto, mano. Vem a nossa, velho. Ah, vai tomar no cu. Ah, mano. Esse Rony não dá, velho. Ah, não, Rony. Você é muito ruim, velho. Ah, não, mano. Não dá me pedir de me... Ah, não, Rony. Vai tomar no seu cu, mano. Ah, mas ele é muito ruim. É muito ruim, é muito ruim, mano. Nossa, ele é muito ruim, velho. Nossa, ele é horroroso, horroroso. Olha, olha só o espaço que ele tinha. Puta, como ele é horroroso. O que ele queria fazer, mano? Jogador burro, velho. Nossa, sério, Rony. Eu vou xingar ele cada vez mais. Até ele sair do Palmeiras. Vou dar uma puta, ele tá arrasado. Nossa, mano. É muito ruim, velho. Mano, tem o que errar. Chuta, caralho. Pô, tem o espaço daquele voleiro que tá saindo. Toca por cima. Bate, chuta, tocado. Não, tem, mano. Acerta um, mano. Passou, vai, mano. Porta e bate. É o Juanfrey, Rony. Pô, caralho. Não, Rony. Pô, caralho. Tá louco, mano. Aqui, ele tá louquinho. Ele tá louquinho. Ele tá louquinho. Ixi, ele tá louquinho, mano. Ele tá louquinho, porra. Mas ele não fez nada, né, meu? Não fez nada. Ele bateu errado e ainda desviou, então. Mas tem que chutar, velho. É isso, mano. Não, não. Não dá pra ele. Ah, não. Mas é ele que chutou, tá ligado? Ele que chutou. Vamos ver o dia, pô. E é na mão do... Ah, é na mão do pô. Ah, eu tô caralho, mano. O outro São Paulo foi... Ah, Zucca, bota a sua... Tem espaço, espera, vai. Ah, que pecado. Vai jogar, vai jogar, vai jogar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Corrente, corrente, corrente. Vem, Luiz. Corrente, corrente. Vai ser agora, mano. Vai ser do Felipe Melo, mano. Vai ser do Felipe Melo. Vai, vai ser dele. Ele vai dar bola do livro de pitbull. Ah, vai tomar o c... Não, 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 ele não fez isso. Não, 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 não. Não, não, não. Ele não fez isso. Não, não. Ele não fez isso. Ah, não. Tem que xingar ele lá, meu irmão. Não, não. Ele tá de piada. Apel, apel. Eu agredi ele, apel. Ele tá de piada, meu. Ele não fez isso, meu irmão. Não, ele não fez isso, mãe. Safado, filha da puta, velho. Mano, que safado, velho. Ah, mas cadê? Os caras tem que ir lá. Aí, rapaziada, final de jogo. Palmeiras, São Paulo 1 Palmeiras 1, aquele jogo, né Preencher tabela, né Juiz corno, né Que que é isso? Pra quem que é isso aí? Ah, pro jogo, não foi uma porra Mas o árbitro, tá de sacanagem Manda uma mensagem pra ele que ele assiste a TV Verde Oh, voadem, o senhor vai tomar naquele lugar, viu Isso aí E você, Pepe? Ah, joguinho mequetrefe, né Joguinho mandrake Palmeiras, sei lá, cara, quando joga um pouquinho Consegue, mas que nem Rony, desculpa, fez o gol, mas Tá mal, William Bigode, mal O time mais ou menos, mas empatou E é bom que a gente eliminou de vez A chance do São Paulo ser campeão Chupa São Paulo mais um aninho Chorando seus gols É, rapaziada, hoje foi mais ou menos, né, Juiz corno Batata, tem uma coisa, né A gente foi campeão paulista em cima do Corinthians, ganhou a Libertadores em cima Do Prantos E o São Paulo Escapou, né, o São Paulo foi ligeiro Fugiu da Copa do Brasil Mas, a gente não foi campeão brasileiro em cima do São Paulo Mas, pelo menos, evitou o título deles Então, é praticamente campeão em cima do São Paulo O Pingão na testa dos três rivais E aí, Santista? É, segundo ele E o Breno Lopes Breno Lopes, 99 minutos Caralho E aí, santista? E aí Obrigado.